A gente cria, todo mundo copia, isso já virou uma alambança, copia agora que eu quero ver DJ Mole Toma 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 VU! 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 Legal! Eita gente no topia, no topia, no topia, faz estamos em frente, no topia, no topia, no topia, no topia e da gente no topia, faz estamos em frente, no topia, faz estamos em frente, agarrados de um bicho da praga, no saco fora e já mandou, tem mais forte no caminhado, primeiro bisão e pés, já não tom mais amor, se deram o mundo, se deram o mundo, se deram o mundo, pega tudo aqui o que vem, tudo vem, tudo vai dar certo, se deram o recente, mais quando se deram o que, sim, essa corra do que, no seu salvo vai drar, se deram o cara da cara, se deram o bem, no fundo, que se deram Tchau, tchau.